A gente fala agora sobre eleição para a escolha da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. É isso, gente. A Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas elege nesta quarta-feira sua nova diretoria. Apenas uma chapa se inscreveu para participar do processo. Eu conversei com o Fernando Jurado, que está deixando a Associação Comercial. Ele é o atual presidente, não é candidato à reeleição e ele fez um balanço dos trabalhos à frente da Associação Comercial. Vamos acompanhar. Depois de quatro longos anos de trabalho, chega ao final a nossa gestão e a gente, como informado, essa semana ainda acontece a eleição para a composição de nova chapa. Na verdade, você deixa a presidência, mas permanece na associação. Sem sombra de dúvida, a eleição vai ser disputada somente por uma chapa e não deixa de ser o grupo, o atual grupo, que está hoje à frente da Associação Comercial. A gente está trocando alguns personagens, colocando pessoas novas, trocando algumas outras, mas, sem sombra de dúvida, é a mesma sinergia da nossa gestão. Qual a avaliação que você faz desse período à frente da Associação? Olha, eu considero que o trabalho foi muito positivo, primeiramente como desenvolvimento pessoal para mim, eu aceitei o desafio de ser presidente da Associação Comercial para cumprir um papel que eu tenho de compromisso com essa cidade, que é a cidade que me deu as oportunidades. Então, trabalhar, trabalhar esses quatro anos no sentido de honrar esse compromisso. E, sem sombra de dúvida, a gente teve alguns avanços, especialmente na questão do diálogo respeitoso que foi construído com o poder público, não só o municipal, mas também a nível de governo do Estado. A gente conseguiu avançar muito, especialmente da forma que nós fomos tratados e tratamos de forma respeitosa o poder público nas discussões em relação ao Covid. A gente conseguiu avançar. Tenho muito orgulho de dizer que Três Lagoas, também pela influência da Associação Comercial, foi a cidade que menos fechou no Estado, que menos fechou no Brasil. Então, tenho muito orgulho de dizer isso. Então, a gente, junto com o poder público municipal, também avançamos bastante na construção de algumas políticas que foram implementadas pelo prefeito municipal e que somaram positivamente no sentido de diminuir a burocracia para o empresário poder abrir sua empresa, tocar sua empresa. E, entre essas, eu colocaria a Lei de Liberdade Econômica Municipal, que o prefeito Ângelo Guerreiro sancionou, e também o Fortalece Três Lagoas, que foi importante para vários segmentos que foram, principalmente, atacados no período de pandemia. Nós só tivemos uma chapa. É um grupo que está já há quatro anos. Eu gosto de dizer isso, que aqui o papel nosso como presidente, na verdade, é um cargo representativo. O mais importante que está sendo é o grupo que está à frente da associação, que está aí na luta dessa representação ativa e trazer para o empresário de Três Lagoas uma entidade que realmente o represente e busque sempre dar o respaldo que ele necessita. O que levou, Diego, você a aceitar esse convite para disputar a presidência? Na verdade, para sair candidato, né? A verdade, assim, já era um projeto, né? Eu vinha já como vice-presidente do Fernando e a gente sabe que as entidades, ela tem, até por uma questão legal, essa necessidade de renovar ali algumas funções, principalmente o cargo de presidente. Então, na verdade, isso é uma coisa que já se construiu lá atrás. Inclusive, eu acompanhei o Fernando em diversas ações, né? Junto ao município, já buscando chegar nesse momento com a estar apto a assumir a função aí, o cargo de representante como presidente da entidade. A eleição acontece, então, nesta quarta-feira. Qual que é o horário? Quem tem direito a voto? A eleição é quarta-feira, né? Dia 29. Todos os associados ativos podem vir votar. A eleição ocorrerá das 8 da manhã às 16 horas, tá? Como é chapa única, vão manifestar aí a concordância ou não com a eleição dessa chapa. E aí, tendo o quórum necessário e a maior votação simples, né? O maior percentual simples, nós teremos, será empossada a nossa chapa e eu na função de presidente aí, a partir da própria eleição, da data da eleição. E fica por dois anos? Dois anos. Dois anos é o período de mandato aqui estabelecido no nosso estatuto. Hoje tem quantos associados? Hoje nós temos aproximadamente 370 associados, entre comércios e indústria local. Obrigada, Diego. Boa sorte para você. Eu que agradeço. E fica aí o convite a todos os associados vir exercer o seu direito de voto, para a gente poder representá-los e fazer um papel que a associação está aqui disposta a fazer. E ressaltar que a gente está aqui de portas abertas para todos os associados e quem também não é, buscar fazer parte dessa entidade que vem cada vez mais buscando relevância e representatividade no município.